Pode lavar o drone com água e sabão, usar veja, o que a gente pode utilizar para limpar o drone? Seguinte, nosso amigo Vantuir, assim como eu, acabou de vir da praia. Gente, eu passei as férias na praia, levei o Mini 4 para a praia e como que a gente limpa o drone? Quando você vai de carro, quem é do interior, quem é de cidade que não mora na praia, o que a turma fala? Chegou, manda lavar o carro por cima, por baixo, pelo lado, tacar óleo de rício, não sei o que, no carro é uma coisa, né? Eles recomendam fazer essa lavagem aí para não enferrujar, para não oxidar o carro, na lataria, papapá, por causa do sal do mar, da água do mar, da umidade que tem no mar, né? Eu não sei se é dito ou não, também isso daí na minha área. No caso do drone, se você levou o seu drone para o mar, ou se você andou voando na terra, está com poeira, alguma coisa assim, não pode passar veja, não pode passar pinhos, não pode passar nada, não vai querer detergente, nada, nada, tá? A manutenção que você pode fazer com o seu drone, a única é a seguinte, você vai pegar um pano, se tiver muito pouco úmido, não vai pegar pano molhado não, tá? No máximo, só para passar na carcaça, tá? Vai passar, vai dar uma limpadinha aqui, ó, só para tirar a poeira, se tiver alguma coisa e tal. Não vai assoprar, porque a hora que você assopra, se você assoprar, vai junto saliva, né? Não é pela questão da porquícia, mas pela questão da umidade que tem na tua boca. O que você pode fazer se você tiver um aerógrafo, um compressorzinho de aerógrafo, um compressorzinho muito fraquinho, tipo aquelas, sabe aquelas bombinhas de aquário? Tá? Uma daquelas bombinhas de aquário que solta aquele ventinho, uma coisinha bem, bem pianinha e tal, você pega uma coisinha, não vai no posto, naquele negócio, não vai naquele negócio do posto não, que aquilo vai pedir. Sem contar aqui, compressor de posto. Você sabia que compressor junta água? A hora que você vai no compressor daqueles de posto, lá eles não fazem a higienização, vamos falar assim, tirada. Eles não são todos que tiram a água do compressor. Na hora que você espirra, pode ser que você, além do ar, além de ir o ar rápido, forte, que pode danificar alguma coisa e tal, ainda pode ir em umidade. O recomendado é, vai no seu dentista, pede pra ele pra você usar aquela mangueirinha do dentista, um compressor de aerógrafo, uma coisinha bem pianinha, tá? Um jatinho bem levinho, tá? Soprar não, hein? Bem levinho e pra jogar no motor. Só pra soprar, pra tirar alguma coisinha que tenha. O motor, normalmente, ele gira sobre fricção. Então, se tiver aquelas areias bem finas, pode ser sim que pegue uma coisinha. Mas nada de se preocupar, não é obrigatório fazer isso, tá? Se você estiver sentindo que tem alguma coisa, o recomendado é pra um técnico. Mas no máximo que você vai fazer isso daí, é passar um arzinho bem levezinho assim no drone. Se você for no dentista, toma cuidado, porque o dentista, ele tem aquele negócio que aperta assim, né? Que é o jatinho que vai um arzinho. Só que, tomando cuidado, lá tem dois botões. Um botão, você aperta, sai água, o outro sai o ar. Então, descobre primeiro qual que é, tá? Você pega, coloca lá, só pra jogar. Aqui dentro, se você ver alguma fresta, alguma coisa, é bom dar uma manutençãozinha. É só isso daí. Se você estiver chacoalhando, estiver caindo areia, você vai levar pra um técnico pra ele desmontar direito, tá? Mas o básico é um paninho só na carcaça em si. E dá um arzinho nos motores, se tiver alguma coisa de poeira, se você sentir que estiver pegando. Porque, normalmente, nos voos, depois, ele volta ao normal. Ah, mas e quem mora na praia? Quem mora na praia, você pode ver, o cara que mora na praia não tem esse negócio. Quem tem carro que mora na praia, lava o carro todo dia, fica lavando por baixo, por cima, com medo, né? Tem essas coisas aí. Fica tranquilo. Dúvidas, comentários e sugestões que você tenha? Manda uma mensagem pra mim. Ou, se você tem uma opinião diferente, pode mandar pra cá, que a gente conversa. Esse daqui, ó, é um Mini 4 Pro. Eu acabei de chegar com ele da praia. Passei só um paninho nele, nem enxuto, fiz nada. Ó, essas imagens que você tá vendo aqui no fundo, eu fiz com ele. Pegou umidade? Pegou, tal, tal, tal. É só deixar ele aqui quietinho, num lugar seco, bonitinho. É tranquilo, tá bom? Pode ficar tranquilo, não tem problema. Esse drone aqui, como outros, nesse link sempre vai ter uma ação entre amigos de um drone top desse daqui. Você pode participar. Entra aqui, ó, zemario.tv barra rifa e participe. 20 reais, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. São números poucos. Você pode ganhar um drone desse daqui. E, ó, todo dia eu tô fazendo live à noite. 15 pra 7. Entra aqui no canal, participe das lives ao vivo, a gente conversa, tira dúvidas e tudo mais. E você entende mais como que funciona essa rifa. Ou me manda uma mensagem e a gente conversa, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixando um abração pra você. E lembrando, mais uma vez, que às 8 e 15 da manhã tem vídeo novo. E à tarde tem live, tá? Tem dois vídeos por dia pra você, tá bom? Um abração pra você e até a próxima! Ô, zemario, tá lugazinho abafadinho demais, sô. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a essas pessoas que colaboram com o canal. Esses são os membros do canal. A todos o agradecimento do Semarô. Colabore você também com o canal. Se torne um membrão. Colabore a partir de 1 em 9 em 9. Colabore, colabore, colabore. Semar os drones, aeus e afins. O inteligente de forma descontraída. Contraída, assista aos vídeos diários. Participe das live. Semarô. Semarô. Semarô.